Aí Fabrício, só pra você ver que é carga de garrafa e é alta lá, então só pra informar pra você que tem que ir bem mais na manha, porque a estrada é ruim, ondulada e tem que ir mais devagar né, bem cuidado, carga bem alta. Fala galerinha, beleza? Já descarregamos aqui em Uruguaiana e vamos carregar aqui mesmo, viu? Uma carga lá pra Guaramirim, Santa Catarina, carga alta, carga de garrafa né, vamos dar uma ajeitada. Se não é visto, não é lembrado né? Tô carregando aí ó, lá o pessoal já terminou de amarrar aquilo ali, aqui o pessoal amarra, carrega e o meu tá carregando lá. Show de bola. Carguinha vai ajustir, o problema é essa estrada aqui, essa 290 aqui até Porto Alegre aí, não é fácil não viu? A coisa vai balançando. Vamos ver se nós chegamos sem quebrar nenhuma lá. Tá tentando entender lá como é que vai ser. Vai dar tranquilo. Bastante caminhão carregando aí. Uruguaiana, hoje em dia de calor, de sol, poeira em esses lugares. Só o ouro aí. Bora lá então. É isso aí o procedimento, carregamento, amarração e fechamento. Segurança acima de tudo. Agora eles vão colocar lá aquelas... Compensado lá ó, que é pra conter né, se de repente cair alguma garrafa, desmontar. Porque se quebra uma, vai fazendo tipo o efeito do minó né. Vai quebrando a outra. Aí eles vão colocar aquelas... Aquelas compensadas ali, que é pra... Evitar que isso aconteça. 20 toneladas. 20, 22, por aí. Só a estrada aqui não ajuda muito aqui, vem muita ondulação. Mas tem que ir né, bora lá. Bom galera, ele tá finalizado ali já, só falta amarrar as últimas cintas ali ó. O menino tá terminando lá. Eu tô orientando ele aqui. Não pode né, a gente lá, eles são contratados por isso, a gente não pode chegar lá perto pra ajudar não. Mas ele tá tudo certinho aí. Vamos levar na manha. O menino tá terminando lá.